Hoje eu vou ensinar vocês a fazer terrários de R$1,00, que custam R$1,00, né? Eu sou o Rogério Evaristo, eu tenho vários cursos de como fazer formas de silicone, como fazer formas de vasos de suculenta, como fazer formas de terrário. E hoje vocês vão aprender a fazer esses vasos assim, esses terrários aqui. Ele custa R$1,00 para vocês fazerem, né? Então, a gente tem vários modelinhos, vocês podem fazer redondo, vocês podem fazer desse formato, podem fazer de tamanhos diferentes, né? Maior, menor. Então, hoje vocês vão aprender isso aí com nós, tá? Vamos começar. Então, vocês vão aprender a fazer os terrários, tá? Dá para fazer de vários tamanhos, tá? No curso eu vou fazer três tamanhos para vocês, ok? Vai ficar assim. Vamos ensinar com um gesso que é mais fácil, vocês podem fazer de cimento também depois, tá? Mas eu vou ensinar com um gesso. Vamos pegar um papel e uma caneta para anotar os materiais. Que é tesoura, estilete, fita larga, papelão, duas canetas, prato de bolo, pastinha de colégio e prendedor de roupa, ok? Anota num papelzinho, material. Vocês podem dar pausa no vídeo quando quiser, tá? Vocês vão olhando as videoaulas e vão dando pausa, tá? Para aprender direitinho. Não precisa olhar direto. Pode dar pausa e ir fazendo junto se quiser, ok? Vamos preparar agora o gesso. O gesso é um copo de água, um copo de gesso, sempre mais gesso do que água, tá? Para ficar, ficar tão aguado. Bota no pote ali, mexe com qualquer pauzinho ou cabinho de um pincel, ok? Mexe e agora a gente vai largar no pratinho, tá? Vou mostrar para vocês aí. Largar no pratinho, dar uma mexidinha. Isso vai ser a parte de baixo dos terrários, ok? Dá uma sacudidinha para não ficar bolhas, né? Usa uma mesinha bem no nível, para não ficar muito torto. Depois que vocês tirarem do pratinho, vocês fazem um acabamentinho nas bordinhas para deixar retinho, tá? Pode usar uma faquinha sem serra ou um estiletezinho. Eu uso uma faquinha sem serrinha. Esperou uns 25 minutos, pode tirar da forma, ó. 25 minutos, meia hora, pode tirar dos pratinhos. É bem fácil, bem simples de fazer. Qualquer um faz desse jeitinho, hein? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Agora a gente vai para a parte do papelão, ok? Vamos pegar o papelão, botar a basezinha em cima. A gente está gravando na firma aqui, então vai ter gente passando. Às vezes clientes, às vezes funcionários, tá? Vamos riscar na basezinha. A gente vai tirar uma cópia no papelão. Passa várias vezes a caneta, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa parte aqui, vocês vão pegar duas canetas e o grampeador de roupa, tá? Vamos botar um do lado do outro, ó, e passar uma fita. Um mais para frente e um mais para trás. Vai ficar bem igual, tá aí, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. A gente terminou os papelão. Agora a gente vai para o passo da pastinhas, ok? Vamos pegar a pastinha e vamos lá. Pessoal, agora vamos pegar a pastinha, tá? Vamos deixar preparado o material da pastinha. É uma parte bem fácil, vocês vão abrir a pastinha. Eu já tenho uma certa prática aqui, ó. Mas vocês fazem com delicadeza, tá? Deixa dobradinho bem nos vincos certos, né? Para não ficar feio, tá? Mas é isso aí, ó. Deixar ela abertinha. Agora a gente vai passar a fita larga, ó. Vamos juntar os dois pedacinhos, bem niveladinhos. Vamos pegar um pedaço de fita larga e colar com fita larga esses dois pedaços. Como eu estou fazendo aí no vídeo. Ó, tá vendo? Vocês podem ver que ele ficou um pouco menor, ó. Porque eu tenho um terrário, uma base grande. Então eu vou pegar aqueles pedacinhos que sobraram e vou fazer uma emenda, tá? Agora a gente vai pegar os dois pedacinhos. Agora a gente vai pegar o outro plástico. Vamos dobrar ele até naquele pontinho, nos furinhos onde estava o elástico, sabe? Pega, ó. Dobra até no elástico, no pontinho do elástico. Acabem para poder cortar com a tesoura, né? Tudo muito simples, muito fácil, tá? Isso aí tudo vai estar pronto depois, tá bom? Só a primeira vez que vocês vão fazer. Para cada modelo de terrário, né? Vocês vão ter que fazer uma peça assim. Agora vocês vão dobrar bem em cima do furinho do elástico. Vão ter duas partes iguais daí, entendeu? Vai ficar duas partes bem iguais. E daí aqui a gente está fazendo o que vai ser a parte de dentro do terrário, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai dar vida ao nosso terrário, né? Como eu falei, deixa bem centralizadinho, bem redondinho. E bota essa parte no meio, bem centralizado. Bem no meinho. Confere, né? Para ver se está bem, bem bonitinho. Ó. Bem redondinho, bem certinho. E vamos preparar o gesso agora. Esse processo aqui, você tem que botar um pouquinho de cada lado, tá? Se você botar tudo de um lado só, ele vai empurrar essa base do meio. Ó, quase saiu do lugar, tá vendo? Tem que botar um pouquinho aqui, um pouquinho lá e botando, ó. Esse processo é só para vedar, para vedar o fundo, tá? Agora foi um pouquinho de cada lado, tá? Com muito cuidado. E a gente vai deixar secar um pouquinho, endurecer um pouquinho, para vedar. Agora a gente pega, a gente vai derramar de novo, um pouquinho de cada lado, né? Para ficar parelho, né? Então, agora a gente faz o acabamento com uma faquinha sem serra, né? Ou estilete. E depois passa uma lixinha. Eu uso aquelas telinhas de mosquiteiro para fazer o acabamento, tá? Não uso lixa, porque a lixa a gente tem que estar toda hora comprando e tocando fora. Aí tá pronto, ó. Agora eu vou deixar rodando o outro vazinho, bem rapidinho, para vocês verem também. Aquele mais ovalado. E aí 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 E aí